ии oh Música E segue a estar pelo lugar Acima das suas sacanadas, fica assim do ar Toda a nossa vida chega a dar você E se derrubar a filha, o mundo até é isso Não é não, porque eu tenho a paz e você é de cima E todas as coisas só quero saber, que favor ensina Como esse povo que sabe o meu povo, me passa a mal Vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Mas é, dá, dá, dá Oh, I love you, eu só quero ir do que Oh, I love you, eu só quero ir do que Oh, I love you, eu só quero ir do que